Abertura 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 Bom dia a todos. Esta plateia, faz tempo que eu não vejo esta sala assim tão cheia. Mas vamos aproveitar que vocês me estavam a bater palmas, agradeço. E vamos continuar. Fica demais lindo. Andei a preparar o mufete lá no mousseque, com boa farinha e o molho à candinda. De novo não há, procuramos todos os mercados. Ajuda marido, banho, assume mesmo. Alguém conhece esta música? Sim. Então, este tema não é fácil. Mousseque. Eu imagino que no vosso imaginário, passa a redundância, sempre que se fala da palavra mousseque, aquilo que vos passo pela cabeça seja de negativo. Não é? Coisas degradadas, erradas. Mas o facto é que, quando nós ouvimos essa música, não é? Ela traz-nos o quê? Traz-nos coisas boas. Então vamos lá outra vez. Mandei preparar o mufete lá no mousseque, com boa farinha e o molho à candinda. De novo não há, procuramos todos os mercados. Ajuda marido, banga, assume mesmo o café. Cozir o feijão na velha panela de barro. Toma, deixa. Pois é, toma, deixa ficar mal. Ora bem. Já estamos em conexão, que era aquilo que eu queria, era esta coisa boa, este ambiente tranquilo, de coisas boas, de saudade às vezes, não é? É sempre que nós ouvimos a palavra mousseque. E trazer esta ideia, este desafio, é de facto porque, muitas das vezes, nós esquecemos daquilo que aconteceu aqui há bocado, que é o prazer de nós cantarmos e pensarmos no mousseque como algo que seja bom. Então, vou-vos dar um minuto para vocês lerem o que é que se passa aqui. Vamos sentar. Eu acho que este sofá desdonte, que eu quero me sentar aqui. Será que eu vou me sentar aqui? Ok. Ela chama a menina Nunes Maior. Não sei se já passou um minuto, mas eu acho que já deu para passar a ideia do mousseque. Não só o mousseque que nós cantamos, como também o mousseque que nos chega todos os dias. E o que é que nós vemos aqui? Para mim, o mousseque é isto. Bom, estou já a imaginar, pronto. Ok. Ficou doente, está maluca, qualquer coisa. Mas, de facto, para mim, o mousseque é isto. E, de repente, isto parece aqueles diagramas fashion que as pessoas partilham no Facebook e tudo mais. Portanto, ele foi feito propositadamente para isso. Portanto, isto é um exercício de design feito por estudantes, por arquitetos, por pessoas muito queridas, tanto por um grupo de doidos varritos que investiga a arquitetura, porque pensar no mousseque não é só aquela confusão que nós vimos há bocado, mas é também... Não sei se está para voltar para trás. Para trás? Ai? Exatamente. Não é só o canto e todas aquelas imagens que nós vimos no jornal, o casenga, os acessos atrapalham o censo, Yuri da Cunha, Mozonguete, tudo lá. O mousseque, para mim, traduzido, acaba por ser esta imagem. Ora bem, o que é esta imagem, vocês podem perguntar? Portanto, esta imagem, à partida, vocês veem palavras, veem letras, veem cores, mas ela tem uma relação de escalas que é importante compreender. Vamos lá ver. Ora bem, se vocês, à partida... Anulei aqui algumas imagens. Portanto, nós temos o mousseque, temos ali a escala maior, logo a seguir à palavra mousseque, que é a palavra sustentabilidade. Então, façam um exercício, porque isto é mesmo o brainstorm, esta tempestade cerebral, que nós vamos fazer aqui um bocado para conseguir explicar qual é o desafio que eu vos trago. Então, mousseque, depois de retirarmos um monte de palavras, que vocês já não se lembram quais são, é sustentabilidade, logo a seguir tem quatro dimensões, porque a escala das letras é a maior. Então, naquilo que eu considero ser a sustentabilidade, ela tem quatro dimensões. Econômica, cultural, social... E cada uma delas, pela sua relação de cores, acaba também por fazer parte de outras ideias e de outros conceitos que também estão organizados. Nós nunca, naturalmente, podemos olhar para um objeto, olhar para um espaço urbano. Mais ainda eu, como arquiteta, investigadora, professora, há respostas que às vezes é preciso dar. E para nós darmos respostas, temos também que saber construí-las. Então, a questão da sustentabilidade, que é uma palavra tremenda, eu imagino que o Vladimir tenha imenso sucesso a explicar, porque a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade financeira, provavelmente deve existir aqui bancários, esta população, vocês aqui são muito diversos. Então, sustentabilidade, para cada um de nós, tem uma expressão. Para o trabalho que eu faço, a sustentabilidade é multidimensional, naturalmente, e é vista na versão económica, cultural, social e ambiental. E este sistema de palavras-chave, para além de se organizar no campo ambiental, também se organiza no campo da urbanidade. E no campo da urbanidade ela já tem mais cara de arquitetura. Então, aí nós estamos a falar de equipamento, de habitação, de sistema viário, de espaços verdes, e cada um também se vai desdobrando num conjunto de outras palavras que, associadas pela cor, vos vão dar, então, a ideia da dimensionalidade do mocego. Portanto, isto, ok, já compreendemos, há cores, há sustentabilidade, há urbanidade, há isto, aquilo e aquilo outro, mas o que é esta treta? Portanto, o que é que é? Este mapa, este conjunto de palavras-chave, serve o propósito de nós entrarmos... Isto é da Maiúia, só pode... Portanto, isto é uma ferramenta que nós utilizamos e que estamos a utilizar neste momento, porque isto é um processo de investigação longo, é uma ferramenta que nós utilizamos para trabalhar a análise crítica aos espaços de mocego na cidade de Luanda. Portanto, aquilo que nós há bocado olhamos, não é? Que era uma série de jornais, a música, aquelas letras todas, tudo isto, aquele mapa que pode aparecer numa t-shirt, vamos ficar todos bonitinhos com o mocego escrito ao peito, é uma ferramenta de trabalho. Como é que ela funciona? Vamos dar um exemplo. Se eu isolar todas as letras e escolher, por exemplo, o elemento cultural, eu vou encontrar aqui cultura e subculturas. Foram as palavras que nós resolvemos escolher e elas estão sempre em constante mutação. Portanto, isto é um processo de análise crítica que não é restritivo, não é? Quer dizer, esta coisa de que somos assim, temos de ir assim até o fim, não fica muito bem com o meu tom de pele, não é o número que eu visto. Portanto, estas palavras podem ser que venham a mudar daqui a uns tempos. Mas, so far, aquilo que nós temos, cada vez que vamos analisar um seco do ponto de vista cultural, eliminando todos os outros elementos, eu encontro a questão das culturas e das subculturas. Bom, aqui esta frase, porque a cidade é um cenário, e quem a faz, ou acho que a fazem ser, é minha. Portanto, também quero, não é? Ora bem, porquê que eu entro neste pormenor? Porque a dimensão cultural está diretamente ligada às pessoas. E a cidade, o espaço urbano, o espaço construído, não é nada sem elas. E quando nós falamos de Mousseck, nós estamos a falar obrigatoriamente de uma realidade luandense. Estamos a falar de um conceito de Luanda. Estamos a falar de um vocábulo que sai das línguas que se falam em Luanda. Portanto, o Mousseck não é de Benguela, não é de Malange, não é de Lisboa, não é do Brasil. Não, o Mousseck é luandense, nascido e criado desde o século XVI aqui. Se depois nós vamos atravessar e vamos globalizar o conceito, isso aí já é a segunda parte da história. Mas, à partida, o Mousseck é uma realidade de Luanda. Não vou explicar o porquê e tudo mais, mas se o Mousseck é uma realidade de Luanda, então estes que a fazem ser, os personagens que fazem parte do Mousseck, então são personagens de Luanda. E vamos buscar então aqueles que são os personagens mais antigos. E apetece-me buscar o mais polémico de todos. Principalmente porque nos últimos tempos a maca com as Zungueiras tem dado um bafafado de todo o tamanho. E, resumindo e concluindo, quando nós olhamos para as Zungueiras e vemos aquela imagem que está ali em cima, nós olhamos com alguma distância e tudo mais, estão na rua, estão a atrapalhar, não sei o quê, não sei o quê. Mas, pasmem-se todos, a Zungueira deve ser dos personagens mais antigos da urbanidade em Angola. Portanto, a partir do momento em que se constitui e que se cria a cidade de Luanda, que é a mais antiga, pelo menos, de influência europeia no nosso território, naturalmente surge aí uma simbiose entre aquilo que são as vivências europeias e as vivências africanas e, naturalmente, a ação de comerciar ao ar livre é mesmo nossa. E nossa não no sentido Angola-Luanda, mas nossa africana, até por uma questão de clima, por uma questão de relações sociais. E quer vocês estejam em Marrocos, quer estejam em Luanda, vocês vão encontrar o vender ao ar livre. Portanto, é uma maneira de estar tão legítima quanto qualquer outra. Mas, no entanto, nós rejeitamos. Surpreendentemente, há aí uma imagem que todos vocês devem estar olhando, mas por que aquela imagem do canto inferior direito está ali a fazer? Alguém conhece? Não, outra vez. Carmen Miranda. Olha, que eu saiba, é a mais famosa zungueira do mundo. Barriga de fora, não dá para levantar que a coisa aqui embaixo está grave. A roupa está curta, balaio na cabeça, fruta, sacode as carnes, portanto, xingui-la. E o que é que ela faz? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Mas, cada vez que nós estamos em casa e ouvimos, carapalé, carapalé, lá estão estas a sujar a rua. E esta. O que é que se passa connosco é que, de repente, não é? Batemos palmas e, como humanidade, até damos um Oscar à Carmen Miranda. E, no entanto, achamos, de repente, que a zungueira é um mal, é uma coisa errada. E, mesmo quando contrariamos esta noção que se está a espalhar de que a zungueira é um mal, nós não sabemos muito bem porquê que é um mal ou porquê que, eventualmente, é um bem. Mas, aqui, pronto, de uma forma muito clara, porque o Januário vai me matar, não é? Mas eu disse-me que eu podia ir até 30 minutos, portanto, eu estou bem. Mas, brincadeiras à par. Portanto, isto é para trazer a ideia dos personagens que constroem a cidade. E, para além das zungueiras, nós temos muitos outros, não é? Temos roboteiros, temos... Enfim, temos uma série de outros. Estamos a falar daqueles que saem dos mousseques, ok? Para não ficar só no exemplo, eu trouxe um segundo, que é, depois, a dimensão econômica. Quando nós estamos a falar da dimensão econômica, então, aí interessa perceber o mousseque, quer do ponto de vista do emprego, autoemprego, fundamentalmente, mas, principalmente, o valor. O valor do mousseque, que eu acho que nunca ninguém parou para pensar no valor do mousseque. Ora bem, no estudo que nós fazemos, Bairro Operário, todo mundo conhece, portanto, é um mousseque de malha regular do período colonial, o primeiro que mereceu um projeto de urbanização para ficar direitinho, né? Porque esta coisa de ruas à toa não funciona muito bem. Talvez em Veneza, em Sevilha, em Alfama, seja bom ter ruas tortas, mas em Luanda vamos endireitar isto, ângulos retos e tudo mais, que é para a coisa funcionar. Bom, resumindo e concluindo, a ideia do Bairro Operário, que todos nós conhecemos pela componente histórica, porque eu mandei preparar um mofete lá no mousseque, é mesmo no Bairro Operário, né? Quando nós olhamos para o mousseque do Bairro Operário, nós nunca nos perguntamos porquê que, de repente, um colega meu arquiteto, num encontro da Development Workshop, me diz, Ângela, desculpa, estas tuas coisas românticas do mousseque e tudo mais, mas o Bairro Operário não é rentável. Isto porquê? Bom, matemática, aquela básica, né? Vulgar de Limeu. Portanto, tem uma área de 300 mil metros quadrados, o valor atual, segundo aquilo que nós fizemos de levantamento com alguns agentes imobiliários, é de cerca de mil dólares por metro quadrado, porque é um espaço que está degradado, tal e tal, tal e tal, e que vai dar mais ou menos uns 300 milhões de dólares pelo espaço, mas, com a intervenção e a valorização imobiliária, sobe até 3 bilhões de dólares. E o mais engraçado é que isto é um retorno em 5 anos. É óbvio que aquelas focas todas têm que sair dali. Epá, não, não é rentável. Vamos dar umas casas onde, no Panguilo ou no Zango, que, só mais uma informaçãozinha básica, estão fora da fronteira da cidade de Luanda. Ai, não, mas coitadinhos, estão até a receber uma casa melhor, mas a casa é fora mesmo do território de Luanda. E, por aí em diante, para fazer o quê? Rentabilizar o bairro operário. Surpreendentemente, o bairro operário tem exatamente a mesma dimensão que o Soweto. Alguém já ouviu dizer que se vai rentabilizar o Soweto? Não. Porque será, não sei, mas, calhar, nós temos abordagens diferentes sobre os espaços e a importância que os espaços têm. Portanto, a questão do valor... Perdão, a forma como se utilizam estas ferramentas... Ok, meu tempo já acabou. As formas como se utilizam estas ferramentas têm que ter algum propósito. E o propósito tem a ver com esta abordagem patrimonial a este espaço na cidade de Luanda. Por que é que nós consideramos ou julgamos, em termos de investigação, que o Mosec é uma componente, tem um elemento patrimonial? As Nações Unidas, e as pessoas lá são inteligentes, são estranhas, segundo a Carla, dizem... Dizem... Dizem que, não, slums are the precarious, environmentally degraded, e blá, 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 áreas da cidade. Unplanned areas of cities. United Nations, 2006. Portanto, ninguém pode contrariar isso. Eu não estou de acordo. Portanto, o não vai já no carimbo. Mesmo... E se alguém eventualmente tiver outra ideia, vamos sentar. Gosto de papo. Não há nada melhor do que isso. Vamos ver quem convence melhor o outro. Eu sei que eu vou ganhar, mas pronto. O facto é que o Mosec, surpreendentemente, não é uma zona não planificada. Existem no período pós... Não é. No período pós-independência, ela passa a ser espontânea, mas ela é autocrática. É aquilo que se chama arquitetura, arquitetura sem arquitetos. Obedece a outro tipo de projetos e por aí em diante. Portanto, nós temos aqui, depois, também, alguma leitura mais à escala menor daquilo que é o Mosec. Portanto, temos uma componente muito pessoal das pessoas, daquilo que é a cultura dos Mosecs, do canto do Mosec e tudo mais. E temos, depois, também, uma outra vertente, que é a vertente física, aquela que nós só nos apercebemos em Bird View e que, de facto, é um elemento que está degradado, mas, por comparação, meus queridos, é como ter um dente careado. Ou a gente limpa e tapa, portanto, trata o dente, ou a gente arranca e põe uma prótese. Eu não gosto muito de prótese. essa coisa acho que não vai funcionar muito comigo, mas é uma questão de abordagem. E, com isto, a ideia que eu vos trazia era esta. Não é de vos explicar o que é isto do Mosec e porquê que era importante fazer esta leitura patrimonial ao Mosec. E despeço-me desta forma e, aproveitando, não partam o Ibinga. Obrigada.